É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no salvo me chama de paz Na igrejinha eu me chamo de paz E como ficar rico se nós Dá me faz o mal Dá me faz o mal Dá me faz o mal Mais um Minha camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Minha camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no salvo me chama de paz Na igrejinha eu me chamo de paz Se eu vou lá no salvo me chama de paz E eu vou lá no salvo me chama de paz E eu vou lá no salvo me chama de paz E eu vou lá no salvo me chama de paz E eu vou lá no salvo me chama de paz E eu vou lá no salvo me chama de paz E eu vou lá no salvo me chama de paz E eu vou lá no salvo me chama de paz E eu vou lá no salvo me chama de paz E eu vou lá no salvo me chama de paz E eu vou lá no salvo me chama de paz Meliben do E eu vou lá no salvo me chama de paz esse meu braço de paz E eu vou lá no salvo me nazva Liverpool não testou Eu살 me chama agora E eu estou com a paz Ou eu não sabe Se eu sou veste indo rápido E eu vou lá no salvo Eu estou ouvido Mas aqui se quero Mas aí vai Agora então Nona dem boi, de na bad Nona dem boi, de na bad Nona dem boi, de na bad Bad pants in the hour, do some ass, bitch De na bad, foolin' from me, make it not talkish De na bad, fool, cool, taste it with me, Rossi Tuckin' trustin' my cap, beat up, you no boss In the boi, de na bad That you never saw De na bad, yeah, see a fast song Cause I think it's your phone Ready for the war Be true with your phone Nona dem boi, de na bad De na bad Rude touchin' it when me walk Lefty mark, young gaga, no regular We say dem hardly ready Dem me a new type of artillery We a boss, I know Tom and Jerry Out the blue, I hit you with a airstrike De na bad, like me air nikes It's a real sight, yeah Steady aim with precision Make a vision, we a clear sight Better to get your affairs right Nona dem boi, de na bad Yeah Nona dem boi, de na bad Nona dem boi, de na bad Rude touchin' it when me walk Lefty mark, de na bad Cause I don't know regular We say dem hardly know man Dem me a new type of artillery We a boss, I know Tom and Jerry Out the blue, I hit you with a airstrike De na bad, like me air nikes Nona dem boi, de na bad De na bad, like me air nikes Steady aim with my mind I don't need you in my life no more I don't need you in my life no more I got no money It's gettin' sunny But I still feel cold I've been nose runny I'll be funny, funny I'll be funny, funny I'll be funny, oh What? I don't wanna, wanna do think it's safe and sound? What? Might as well just burn it down It's always when I'm tired Inside my mind Like funny, hold it back Cause it gets cold and blue Yeah, it gets cold and clean She took my heart and then discarded all the evidence All of her actions were a clear case of malevolence Like I know money, it's getting sunny But I still feel cold I've been nose-running Keep it running for me Keep it going, ah Meow You say I'm craving hope in this darkness You say I'm just a joe, just a joe She sees my spine so bad Swimming in the river stakes too much You're trying to let go of us But the truth is that you're living in one of us One of us Truth is that you're living in one of us Truth is that you're living in one of us My darling In fire My darling Rose and fire You're a liar You say My darling